Olá pessoal, estamos hoje com o veículo 2022, com diversos acessórios, diversas tecnologias. Vou apresentar para vocês o que ele tem de fábrica, o que a gente consegue colocar como opcional. Assista até o final e conheça a fundo esses acessórios e tecnologias. Pessoal, esse veículo veio com diversos acessórios de fábrica. Começando aqui pelo painel, a gente tem um painel mais completo, tem essa tela mais completa, onde a gente tem diversas informações. A tela tem um design mais bonito, design mais completo também, tem muitas informações nela. A gente tem essa divisão aqui, um relevo aqui na parte da velocidade, da rotação, da velocidade, onde tem informações aqui que dão um design bacana para o painel. Aqui nessa parte central tem muitas informações de consumo, volume, consumo instantâneo, tensão de bateria, pressão dos freios. Então são diversas informações para serem utilizadas no dia a dia. Esse painel pode ser acrescentado em qualquer veículo da marca, qualquer caminhão da marca hoje. Não é disponível ainda para os ônibus. Passando aqui para esse outro lado, a gente tem a multimídia mais completa, a multimídia de 7 polegadas, onde ela tem os cartões aqui para você colocar o mapa. Ele já vem no caminhão, você coloca os mapas e aí você consegue ter as informações ali de posição, de trajetória sua, você coloca nesse mapa ali. Bom, ele tem a opção de vir também com câmera de ré, é uma opção, você consegue acrescentar a câmera de ré. E esse aqui não tem, mas você consegue colocar como opcional também. Esse veículo vem com uma tecnologia interessante também, que é o Park Cooler. Então ele está até ligado aqui agora, a gente tem duas opções, o modo mais forte, o Power. Ele vai ficar aproximadamente duas horas ligado com o motor desligado. Então ele é um ar-condicionado elétrico, ele tem um ar-condicionado convencional e tem um ar-condicionado elétrico que ele fica ligado com o motor desligado. Conhecido também como ar noturno. E aqui a gente consegue desligar, colocar ele no modo mais, modo eco, que ele vai ficar por volta de oito horas ligado, com uma potência um pouco menor, mas consegue fazer uma boa refrigeração. Então ele é um ar-condicionado mesmo, não é só uma ventilação. Então quando a gente tem esse P aqui com esse símbolo de ar-condicionado, quer dizer que ele tem o Park Cooler. Lá fora a gente tem o radiador dele, a evaporadora, que vai fazer a troca de calor e tem o motor elétrico que faz toda a função do ar-condicionado, do compressor elétrico. Aqui a gente tem os comandos aqui do bloqueio, dos diferenciais. Temos aqui o Hill Holder, que esse aqui já vem de série. Temos aqui a tomada de força, ele já vem equipado com a tomada de força, para colocar um implemento, uma báscula. E ele vem aqui com a EG1 e a EG2. Então ele já veio com uma e veio com pré-disposição com uma segunda. Então você pode trabalhar com duas, ou então você trabalhar com uma tomada de força lateral, e no caso aqui uma tomada de força traseira. Então o sistema já veio com uma instalada e a pré-disposição com a segunda tomada de força, caso necessário. Em algumas aplicações pode ser necessário. que os comandos de iluminação. E ele ainda veio com alarme também, tá? Então ele tem um alarme, esse veículo tem alarme. Tem um interruptor ali de pânico, né? Você dá o comando e ele dá um sinal sonoro, que tem embaixo, tá? Tem um acessório interessante também, que ele veio de... Veio de fábrica, né? Você consegue instalar isso e consegue também instalar em todos os veículos, tá? Não é só nesse, nesse modelo aqui, que é uma cabine R. Você consegue também instalar na cabine IP, em qualquer modelo de cabine, esses acessórios podem ser instalados. Beleza? Aqui, pessoal, ele também veio... A gente falou um pouco do parque cooler, né? Que é o ar elétrico, né? Ar noturno. A gente tem também um ar condicionado digital, onde você consegue controlar aqui a temperatura, temperatura do ar condicionado, tá? E consegue controlar aqui a velocidade dele, O local que ele vai enviar o ar, tá? Recirculação. Então, um ar condicionado muito completo, esse ar digital. Também pode ser adicionado nos veículos de qualquer modalidade de cabine, tá? E ele pode ter o parque cooler ou não. Isso daí, no caso desse veículo, tem o parque cooler, tem o ar digital e o parque cooler, Mas ele pode ter o parque cooler ou não, tá bom? E ele também, esse veículo veio com esse volante costurado em couro, tá? Então, um volante aí que tem uma estética melhor, um volante que tem a base mais reta aqui também. Tem várias opções, a gente tem o com acabamento imitando madeira, A gente tem ele com a base arredondada, tem o mais, todo em plástico mesmo, né? Material mais de entrada, né? Mas esse daqui é um material mais completo, né? Que você tem aí uma pegada boa, tem uma estética boa também. Aqui no volante, pessoal, a gente tem alguns comandos que a gente controla os modos de condução, né? O modo padrão, o modo potência e o modo economia, tá? A gente altera ele aqui e mostra lá no painel qual modo de condução está sendo aplicado, tá? A gente tem aqui também dois comandos que são interessantes. Deixa eu movimentar ele um pouquinho aqui. Dois comandos que são o piloto automático, né? O controle de cruzeiro, tá? Esse veículo vem com o controle de cruzeiro de adaptativo, então ele vai fazer a leitura da pista, né? Ele é conhecido como Act Cruze. Ele vai fazer a leitura da pista e ele vai saber onde tem uma topografia, uma subida, onde tem uma descida. Então, quando a gente faz um trajeto, por exemplo, a gente está saindo de Minas para São Paulo. Passou a primeira vez, ele faz a leitura da pista. Na segunda, ele vai entender já a parte da topografia. Na terceira vez, ele já fez todo o ajuste, já conhece a topografia. Quando você programar uma velocidade, por exemplo, de 80 km por hora, ele vai saber que vai estar subindo. Antes de começar a subir, ele já vai saber. Então, ele vai acelerar um pouquinho antes, ele pode acelerar um pouco antes, embalar para subir. E antes de descer, ele solta o veículo para descer, porque ele conhece a topografia da pista, tá? Então, esse é o controle de cruzeiro, conhecido como Act Cruze. E aqui a gente tem o controle de descidas, né? Que é o retarder no modo automático. Então, ele tem que estar ligado aqui no automático, o retarder, tá? Ele tem que estar no modo automático. E aqui você vai fazer o controle de velocidade de descidas. Então, você pode programar, por exemplo, para descer a 50 km por hora. Programou, ele vai usar os recursos que ele tem de retarder, freio motor, para manter os 50 km por hora. Aqui você desliga ele, aqui você retorna na última velocidade que você programou, tá? Da mesma forma que no piloto automático. Aqui você desliga ele e aqui você retorna na última velocidade que você programou, tá? Aqui como ele está parado, ele foi programado anteriormente uma rotação, ele subiu essa rotação. Beleza? E aqui a gente tem os comandos do... Os comandos de rádio, né? Você pode aumentar o som, o volume, diminuir, mudar as faixas, né? Ou desligar totalmente o rádio. Pessoal, esse veículo tem bastante comandos aqui também na... Dos retrovisores, nas portas, tá? Ele tem os retrovisores do lado esquerdo, do lado direito. Teria a opção também dos comandos do retrovisor frontal, tá? Do para-brisa e do lateral aqui que você... Do lado do passageiro, para você ver o solo, né? Teria essa opção também, desses todos retrovisores elétricos. No caso desse aqui só tem esses quatro. Temos também o aquecimento dos espelhos retrovisores. Aqui o comando dos faróis, né? Aqui a gente tem o farol da grade, o farol do teto, o farol de neblina, milha. E aqui a regulagem da altura do farol, tá? Então aqui você faz a regulagem da altura. Comando dos vidros, apertura e fechamento das portas. Então, diversos comandos aqui na porta. Facilita bastante a ergonomia no dia a dia. Pessoal, temos aqui também o tacógrafo digital. Ele trabalha com a bobina, não é com disco. Ele faz a... Você faz o cadastro da sua CNH no início da jornada. E ele vai fazer toda a leitura. Se você precisar, você imprime ela. Consegue também extrair esses dados eletronicamente. Então, uma opção também que está sendo muito utilizada. É opcional. Tem como você acrescentar o de disco ou o digital. Aí fica na opção de cada cliente. E aí pessoal, gostaram do nosso vídeo? Então curta, compartilhe, deixe nos comentários. Deixe suas sugestões também. Faremos sempre que possível. Obrigado e até a próxima.